Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 21. O coronel se revolta contra José e Deodora explica como o marido deve agir. Candoque exige que José não se aproxime de Manduca até que ela converse com o filho. Marroã conhece Zain. Laura se prepara com Timbó para ir à procura de Marroã. Timbó estranha a presença de Mirinho na cidade. Zain destrata Marroã e Labib repreende o pai. Candoque se prepara para conversar com Manduca.